E aí galera, boa tarde, Rodrigo Vaz falando, sejam bem-vindos mais uma vez, vamos agora aqui já o segundo vídeo de hoje, vamos agora divulgar para vocês o vídeo que nós recebemos do Diego Verga recebendo o Huawei Mate 9, que ele ganhou na nossa rifa, no nosso sorteio, realizado durante o mês passado, no final do mês de junho. Fizemos vídeos, reviews, tutoriais todos e enviamos para ele um Huawei Mate 9, 6GB RAM, 128 de memória interna e o cara comprou uma cota de 20 reais e recebeu em casa via SEDEX sem custo nenhum. Então está aí para vocês mostrando que a gente está fazendo um trabalho sério, um trabalho honesto e que a gente está honrando com a nossa palavra. Então queria agradecer a todos que têm confiado na gente, no nosso trabalho, que têm acreditado e que têm contribuído para que a gente possa continuar oferecendo material exclusivo para vocês sempre, tá bom? Então vamos lá dar uma conferida, já sabem, na descrição do vídeo, todos os links aí, link de grupos de cupons, link da página do grupo do Facebook, link do grupo de cupons do WhatsApp também, todos os links eu vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês, tá? Então não deixem de seguir, não deixem de acompanhar. Tem mais uma rifa que eu publiquei hoje aí, que é a do Xiaomi Mi Mix Ultimate, já temos quase metade das cotas vendidas, então corre lá e garante a sua, assim que a gente terminar a venda, o aparelho já está em mãos, vai ser imediatamente entregue ao vencedor, tá bom? Obrigado a todos e mais uma vez, estamos juntos, um abraço, valeu! E aí pessoal, recebendo aqui o Huawei Mate 9, do Rodrigo Vaz e do Vander aí, da promoção, promoção não, rifa, né? Vamos ver, já tirei o endereço, por segurança, né? Mas vamos lá, eu já abri aqui os lacres para facilitar também, né? Vamos ver aqui, vocês mandaram certinho, né? Que provavelmente mandou, né? Um pouquinho de papel, depois eu vou ler esses jornais aqui, para ajudar, né? Até as notícias do dia, né? O Rodrigo Vaz sempre mandando as notícias do dia aí. Bom, o vídeo vai ficar um pouquinho tremido, porque eu estou gravando com uma mão só, mas vamos lá. Vamos ver, consigo abrir aqui, depois eu vou dar uma pausa no vídeo, se eu não conseguir abrir aqui. Vamos ver. Muito bem embalado, muito bem embalado. Peraí pessoal, só vou dar uma pausa no vídeo só para abrir aqui, só um minutinho. É, pessoal, o Rodrigo Vaz está de parabéns, que dificuldade para abrir essa caixa, hein? Mas muito bem embalado, hein? Vem com o plástico de bolha aí, ó, certinho. Valeu. Vamos ver agora a máquina, como diz o Vander, esse lixo aqui, ó. Vamos ver se está tudo certinho. Howey, Designed by Howey aí, ó. Aparelho aqui, ó. Zerinho. Aí, ó, como vocês podem ver. Aparelho zerinho, 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 zerinho. Mano. Lindo demais esse aparelho. Lindo demais. Tem um caixinha, né? Vamos ver. Aqui vem um grampo para tirar, né? O chip. Olha aí o... Vamos ver o que vem aqui. Acho que vem a capinha aqui. Vem no unboxing. Vamos ver. É a capinha mesmo, pessoal. Vamos ver. A capinha que já vem com ele, né? É a boa capinha porque eu não tenho nenhuma. Eu comprei uma, mas estou esperando chegar aí. Vamos ver. Vamos ver. Acho que não tem mais nada nessa outra caixinha. Deve ser manuais agora. É. Provavelmente manual. Vamos ver. Vamos ver. Manual. Tudo em chinês. Todo mundo é fluente, né? Ninguém vai saber ler mesmo. Aqui, chavinha, né? Vamos ver aqui. O carregador está aqui. Provavelmente carregador, cabo e fone, né? Carregador. Carregador. Vamos ver. Carregador aí. Desculpa aí que deu um problema aqui no celular. Vamos focar aqui. Deixa eu ver se consigo focar aqui. Carregador. 0 e mais o fone de ouvido, valeu aí Rodrigo Vaz, Wander aí pela rifa, vamos ligar um pouquinho aí, valeu mesmo pelo aparelho, tá ligando normal, deve estar com bateria que eles devem ter carregado, mas valeu hein, valeu mesmo, aparelho show de bola, tem nem o que falar, é pessoal, não é para qualquer um, mas valeu e boa sorte para quem participar das próximas rifas aí, ganhar o aparelho, valeu, falou! Tchau! 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 Tchau!